Estamos agora aqui do espaço de tecnologia, vamos falar de mais pesquisa sendo desenvolvida aqui em Teresina, agora na área de aplicativos, uma área que cresce, tem um mercado bastante promissor, aplicativos sendo trabalhado aqui em Teresina. Eu vou conversar com o Joubert para dar uma ideia para a gente de que maneira esse trabalho que vocês estão fazendo realmente pode vir a contribuir aqui com a comunidade teresinense, já que é um trabalho desenvolvido para escolas, não é isso Joubert? Bom dia. Bom dia, queria agradecer a oportunidade de ter ver Cidade Verde, principalmente no dia do aniversário da nossa cidade, para estar apresentando uma ferramenta nossa, prazer imenso e prazer telespectadores. Bom, nossa área, a área de educação, trabalhamos já há mais de 12 anos nessa área e desenvolvemos uma ferramenta dentro do aplicativo que é disponibilizado para os pais, que é justamente o Pai na Porta. Vamos mostrar como é que funciona, Robert, chega aqui pertinho que ele vai mostrar no celular dele como é que funciona. Vamos lá, Joubert. Bom, nós temos uma ferramenta que quando o pai ativa, por exemplo, ele vai localizar, quando a gente localiza, aproximamos a questão de querer buscar o aluno, o seu filho, no caso na escola, o pai ativa a ferramenta e aí dentro de um raio que estiver da escola, que está justamente parametrizado, o sistema, que eu vou até ampliar aqui para vocês visualizarem um pouco, ele traz a possibilidade dentro de um raio para poder justamente pegar o filho. Mostra que o pai já está perto, né? E a escola, agora sim, a gente mostra ali na televisão, a escola recebe um aviso de que o pai já está próximo lá de pegar o filho. Não é isso, Robert? Exatamente. E com esse aplicativo aumenta a eficiência, diminui o trânsito e facilita a operação na hora de pegar o filho. Então, quando o pai avisa que vai pegar o filho, imediatamente chega uma instrução para a instituição e ela pode ver através de tablet ou de monitor que o seu filho está próximo, podendo chamar e o filho ficar à disposição do pai só chegar e pegar. É uma ferramenta que a gente que está acostumado a andar no cotidiano de Terezina vê que o trânsito em volta das escolas costuma ser bastante complexo, né? Então isso vai facilitar. E não só essa ferramenta, ela também traz oportunidade para a escola também de ela estar anunciando suas atividades, que no caso nós temos aqui como se fosse o feed de notícias, que é uma rede social dentro do aplicativo, fora as ferramentas delas principais, né? Que é justamente o básico da escola, que é notas, frequência, conteúdo e dentre outras informações a mais. É uma ferramenta bem completa para essa área de escola. Aí o pai tem total acesso ao que o filho está fazendo dentro do colégio. A escola também pode compartilhar com o pai essas informações. Eles também desenvolvem outros aplicativos em outras áreas, também da educação, para universidades, outras instituições que ensinam, enfim. Realmente uma prática que está sendo muito bem trabalhada aqui. Aplicativos sendo desenvolvidos aqui em Terezina, que é um futuro realmente muito promissor. Gente, obrigado pela participação de vocês, tá ok? Deixa eu ver aqui.